Aqui ó, aqui ó, pra vocês, seus cuzão Aqui ó, anão é irmão, porra Tá bom, pega Só tem otário nessa porra, mas anão é irmão Só tem irmão nessa porra E eu sou badia de likes Ainda tá fechado, cara E eu vou abrir, tchau Ainda tá fechado Aqui tem, ó Tá todo mundo fodido, tá todo mundo fodido Vai, amor Diga qualquer coisa para um anão que tá quase Saiu de casa vomitando, mas ainda viva essa merda Por causa dos brothers Um anão é irmão Mais uma vez estamos aqui Ninguém liga pra vocês, tchau